E aí, pra você, esse jogo aqui é lacrado? Bom, fica aí até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre esse caso desse jogo aqui E também vocês vão ficar aí, pegar algumas dicas que podem ajudar vocês na hora de ver algum jogo assim Que esteja anunciado como lacrado ou algo do tipo, beleza? Deixa seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, eu sou um colecionador e revendedor de games Jóia, aqui eu dou algumas dicas e também mostro algumas aquisições, ó, o jogo ainda tá solto aqui dentro, ó Beleza, vamos abrir esse jogo aqui, hein? Galera, eu peguei esse jogo aqui como forma de pagamento de um item bem mais valioso, tá? E esse jogo aqui, ele veio como lacrado Porém, ao anunciar, eu nem prestei atenção nisso, tá? Eu fui ali, anunciei rápido, não tinha visto muito bem Porém, um colecionador mais exigente, ele me questionou se esse jogo, ele era realmente lacrado E aí a gente foi analisar melhor a condição desse item Ó, como vocês estão vendo aí, ó Ele possui um lacre, né? Um plástico aqui Mas isso não quer dizer nada, gente Porque, ó, pelo que tudo indica, ele foi relacrado Como que você fala isso, Edu? Como que você tá falando uma coisa dessa, cara? Pelos detalhes, ó Olha só aqui, ó Se você for ver aqui em cima Ó, bem aqui, ó Dentro do plástico dá pra ver Que esse papelãozinho aqui, ó, do encarte Ele tá com marcas de... De desgaste Marcas de amassado Isso ele não vem assim de fábrica Aqui a gente pode ver até melhor, ó Ó aqui, ó A marca de desgaste, ó Né? Do... Do encarte Da capa E tem mais evidências aqui também, ó Já mais um item, ele vai sair novo Desse jeito Olha... Olha isso aqui, ó Tá? Então por esses detalhezinhos, assim A gente pode até Matar, né? Tem um... Mais ou menos aí uma ideia Esse daqui tava até fácil de identificar Ó, aqui também, ó Tá vendo? Possui muitas marcas de... De uso E que provam aí Que este item Ele não é um item novo Lacrado, né? Ele foi relacrado Durante o tempo de vida dele aí Né? Não sabemos como Mas eu já vi Já até que a gente relacra aí Iphone, né? E vende como novo Então pra relacrar um jogo também Deve ser a mesma facilidade E a gente vai abrir ele Vamos ver como que ele tá aí, ó Vamos ver como que ele tá, né? O item lacrado Vamos abri-lo aí Já vou pegar aqui já mesmo Já vou meter a faca aqui No bucho Desse jogo E vamos ver como é que tá Se ele está completo por dentro Como é que tá esse item Lacrado, né? Tá bom, gente? Então com essas dicas aí, ó Dá pra mais ou menos Você matar se um jogo Ele é realmente lacrado Ou não Olha aí, ó Agora que ele tá sem O lacre, ó Dá pra você ver melhor, ó Aonde que um jogo novo Né? De fábrica Vai sair desse jeito aqui Com esses Detalhes, né? A não ser que a pessoa da qualidade Não seja tão exigente Olha aí E matamos também a charada aqui, ó Cadê o manual? Não tem manual, né? Olha o jogo aí Só falta ter até marcas de dedo, né? É Não tem marcas de dedo Tá? O Resident 4 Ele vem assim mesmo Com dois CDs E tá aí, gente, ó Sem manual Sem manual nenhum Tá aí o jogo Lacrado, né? Então, gente, ó Quando vocês forem fazer negócios Tá? Negociações Principalmente com o jogo lacrado Que é complicado Né? Da gente saber Tenta pedir fotos mais detalhadas Saber a origem do item E tudo mais Pra vocês não serem enganados, tá? Então, galera Tá aí O item lacrado, né? Então, ó Isso daqui serve de alerta Pra vocês Colecionadores Que tão pegando itens Aí lacrados Pra coleção de vocês Prestar muita atenção Nesses detalhes Pedir fotos Mais detalhadas Ver se realmente Pesquisar na internet Ver se realmente Aquele lacre é de fábrica Ver a foto de um lacrado Na internet Que é difícil A gente ver Pessoalmente um Então busca na internet Fotos Ver se é a mesma Embalagem Mesmo assim Ainda a gente não tá 100% seguro Então é bom você pegar De alguma pessoa Que é confiável Tá? Então o vídeo de hoje Foi esse daí Comenta aí embaixo Se você tem algum jogo Lacrado na sua coleção Que eu quero saber Beleza? Fica todo mundo com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, gente! Precisando de crescer a coleção WhatsApp e Instagram Está aí na descrição Tá joia? Bora! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto